Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. Esses dias eu postei lá no meu Instagram os copos da felicidade e vocês ficaram todos querendo. Então hoje era para ser um outro vídeo, era para ser o vídeo especial do dia dos namorados. Mas como vocês me pediram muito, eu resolvi trazer hoje para o canal. Espero muito que vocês gostem. Eu fiz duas receitas de recheio, uma de chocolate e a outra de ninho. E apenas com esses dois cremes eu consegui fazer cinco variações para vocês. É como eu sempre falo para vocês, vocês tendo uma base, dá para vocês fazer bastante variações em cima delas. Vocês ainda que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, só clicar que vai direcionar você direto para lá. Lá tem bastante conteúdo, bastante ideias que eu deixo salvo lá nos destaques do Instagram. Então vale a pena vocês darem uma conferida lá. Fez minha receitinha? Marca lá a hashtag chocolate ou então me marca lá no story. Porque eu amo ver a receitinha de vocês. Agora chega de conversa e bora lá para a receita? Então vamos lá começar o nosso vídeo. Aqui ó, eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite nobre. Vou colocar esse chocolate aqui no bol da batedeira. Coloquei aqui as 200 gramas de chocolate derretido. Vou colocar aqui ó, uma caixinha de creme de leite. Vou misturar aqui, fazer como se fosse uma ganache. Eu preferi fazer assim com chocolate, porque na minha opinião eu acho que fica mais saboroso. Mas caso vocês não tenham o chocolate em barra, vocês podem estar fazendo também com o cacau em pó. Ó, misturei aqui. Vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou bater aqui essa mistura. Ó, misturei. Agora eu vou acrescentar 50 gramas de emulsificante. Ó, o emulsificante que eu estou usando é esse daqui ó, da Marvin. Vou voltar a bater. Olha aqui ó, já tá pronto o creme ó, creme de chocolate. Olha só como que fica a textura. E fica super saboroso. Vou transferir aqui ó, para outro bol. Olha só a textura desse creme. Olha aqui o tanto que essa receita rende. Com apenas uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Ela rende bastante. Então dá para fazer vários copos com esses recheios. Ó, o creme de chocolate já está pronto. Agora a gente estará fazendo creme de ninho. Aqui ó, agora a gente vai fazer o creme de ninho. Vou acrescentar o leite condensado, que é uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E 135 gramas de leite em pó. Vou dar aqui uma incorporada. E vou levar para bater. Ó, já bati aqui. Agora eu vou acrescentar 50 gramas de emulsificante. E vou voltar a bater de novo. Por uns 3, 5 minutinhos. Aqui ó, está pronto o nosso recheio de ninho. Olha aqui a textura, como que ficou. Tá aqui ó, já está pronto o creme de ninho. Olha só a cremosidade desse recheio. Ele fica muito gostoso. Então temos aqui o creme de ninho. E o creme de chocolate. Vou deixar eles aqui. Já separei aqui ó, os produtos que a gente vai usar. Vou tentar fazer algumas variações para vocês com esse mesmo creme. Esse daqui que eu estou usando é um copo bolha. Um copo bolha de 220 ml. Então ó, eu vou começar pelo ninho com morango. Vou colocar aqui o creme de ninho. Aqui ó, os morangos, eu cortei eles no meio. Eu vou fazer a decoração com eles assim ó, virado para fora. Vou colocar um aqui no meio também. E vai ficar dessa forma. Aqui eu vou colocar uns pedaços de brownie. Esse brownie a gente já fez aqui no canal. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Ó, coloquei aqui no meinho. E vou vir com mais creme de leite ninho. Aqui na decoração, eu vou colocar um morango. Vou colocar aqui ó, um brigadeiro de ninho. E kitkat. Esse é o kitkat branco que eu estou usando. E vou jogar esse granulê aqui ó, da Melk. E olha que bonitinho ficou o copo da felicidade de ninho com morango. Uma das coisas muito importantes é a apresentação do produto. Que nem ó, vocês olhando assim ó, um copo desse, vocês não sentem vontade de comer? Aqui eu vou usar o meu creme de chocolate. Vou usar aqui ó, o ovo maltine. Vou colocar aqui ó, os pedaços do brownie. Agora aqui eu vou vir com a Nutella. Aqui eu estou usando a Nutella pura. E mais creme de chocolate. Vou vir com o ovo maltine por cima. Vou colocar aqui ó, dois pedacinhos também de kitkat. Esse aqui eu estou usando o kitkat de chocolate. E vou colocar aqui ó, esse brigadeiro. E aqui ó, está pronto o copinho de ovo maltine. Olha que legal que ficou. Olha que legal que ficou. Vou começar com a Nutella. O creme de ninho. Vou pegar aqui ó, umas bolachas Oreo. Vou acrescentar aqui também ó, uns pedaços de brownie. E vou vir com o creme de leite ninho. Vou vir aqui com a Nutella por cima. E vou usar aqui ó, esses bis de Oreo. Aqui eu queria colocar a bolacha mini Oreo. Mas como hoje eu não achei, eu vou colocar a grande mesmo. Vou colocar um pouquinho do granulê. E olha como ele ficou lindo. Mais uma opção aí pra vocês. Vou vir aqui ó, com o creme de leite ninho. O creme de chocolate. Vou colocar aqui ó, algumas uvas em volta. Colocar uns pedaços de brownie. E o creme de leite ninho. Vou colocar as uvas aqui para decoração. Aqui um brigadeiro de leite ninho. E vou jogar aqui ó, os granulês. Vou colocar aqui ó, um pedaço de Kit Kat. E tá pronto aqui ó, mais uma opção pra vocês. Ó, agora eu vou fazer a última opção aqui pra vocês. Vou vir aqui ó, com a Nutella. Com o creme de chocolate. Vou colocar aqui ó, uns pedaços do brownie. Mais Nutella. E vou vir com mais um pouquinho de Nutella. Vou colocar aqui ó, o Kit Kat. Vou colocar aqui ó, o brigadeiro. E vou jogar uns M&M's aqui em cima. Coloquei os M&M's. Agora vou jogar aqui ó, uns granulês. E tá pronto aqui ó, mais uma opção. Ó, estão aqui prontinhos. Daqui a pouco eu já volto aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês ó. Já terminei todos eles. Olha como que ficaram. Fiz esses grandes aqui também. Esse aqui é os copos de 360 ml. Olha como que ficou. Com essa receita renderam bastante. Eu consegui fazer 13 potes pequenos. Dessas aqui de 220 ml. E consegui fazer 6 potes grandes. Muito que vocês tenham gostado. Obrigada a vocês que ficaram comigo aqui até o final. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses copos. Sobre valores, sobre validade. Então a validade desses que vão fruta. Principalmente o de morango. É 24 horas. O de uva ainda dá pra aguentar ainda uns 2 dias. Porque ela não é uma fruta que solta tanta água assim. Igual o morango. Agora os outros dá até pra aguentar 5 dias. Que nem esses cremes. Eles não estragam. O brownie também é tranquilo. Mas assim, outra coisa. Essas decorações de bolacha, kitkat. Eles tem a tendência a murchar. Então se você tiver disponibilidade de deixar já os recheios prontos. Vocês podem estar servindo também na hora que o cliente pedir. Vocês já deixam lá pronto. O cliente pediu. Monta ali rapidinho. E já entrega pro cliente. Essa também é uma dica. Agora vamos falar sobre valores. O valor desse daqui de 360 ml. Eu costumo vender a 18 reais. E esse daqui de 8 a 10 reais. Depende da decoração que for feita aí em cima. E esse daqui é a mesma coisa. De 15 até 18 reais. Porque assim, cada coisa que vocês colocam. Vocês estão agregando mais valor ao produto de vocês. Nos dois sentidos. Mais valor porque você vai gastar um pouquinho mais. E mais valor também porque vai encher os olhos do cliente. Pra ele estar querendo comprar um copo desse aqui com vocês. Porque realmente, olha só pra esses copos. Como eles são maravilhosos. Agora vou mostrar um aqui pra vocês. Ó, vou mostrar a cremosidade desse recheio. Deixa eu tirar aqui. Então ó, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu agora vou me deliciar aqui nesse copo. Muitos de vocês me perguntam se eu como as minhas coisas. Eu amo comer. Eu acho que por isso que eu gosto de trabalhar com isso. Porque como eu gosto muito de comer. Então eu adoro fazer essas coisas para mim comer. Além de oferecer para os meus clientes, eu também como. Então tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.